Música E fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Alice Speed E hoje pessoal estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Red Dead Online, gente E hoje eu vou fazer uma missão da Maggie Não tem um tempo em que eu não faço, estou doido pra fazer Eu gostei, rapaz, das missões dela, bem interessante E o bêbado que estava aqui no chão, ela está acolhendo Temos novos clientes, maravilha Cadê Maggie? Manda a missão Ok, eu só encontrei algo muito interessante Danny Lee está trabalhando uma operação de botolagem de Butcher Creek, de todos os lugares Eu estava pensando o quão engraçado seria para o mestre destilador Se algo fosse para entrar em sua mistura e ensinar o chão Especialmente se você faz isso sem eles perceberem Eu tenho uma pequena receita que deveria fazer apenas o trabalho Você tem que usar quando é realmente fresco, though Eu coloquei todos os ingredientes e onde você pode encontrar O resto, a parte divertida Eu vou deixar em suas mãos capazes E se tudo mais falha, destrua o chão Ok, temos que sabotar Os moonshines dos rivais Mas se não der certo, a gente pode destruir tudo Eu vou tentar fazer por onde, né Apenas sabotar Mas, gente, se não tiver jeito aí A gente arrepenta logo com tudo, explode tudo Mas eu vou tentar fazer aqui da forma furtiva Vamos ver se eu vou conseguir, se o jogo vai permitir, né, gente Porque o jogo é dead, né É sem vergonha Tu quer fazer a coisa de um jeito Aí acaba tendo que fazer de outro Porque o jogo não deixa você fazer daquele jeito Tudo certinho Ele faz alguma coisinha Pronto, alguma coisa E pra você, né Perdei Ou pra você perder Ou então vai te atrapalhar Eu tô com a Sherry Black Eu pensando que tava com... Eu bem que tava estranhando Fazer ele o melhor Não era o meu cavalo árabe A Sherry Black Tá pensando Oxe, o que aconteceu com o meu cavalo árabe, gente Mas não É ela Eu não sei por que que nessas missões A gente sempre pega O primeiro cavalo árabe O primeiro cavalo árabe No meu caso, a Sherry Black Eita, preuzão Eita, desculpa Ainda bem que só precisa Eu só queria marcar uma vez Pelo jogo Eu vou ter que marcar duas Nível 117 Eu nem lembrava que tava nesse nível Tava ficando no nível o que? Acho que eu... Achei que tava no nível 115 A pele ficou ruim, né? Fazer o que? Vamos lá, a Sherry Black Cadê o próximo ingrediente? Por aqui Eita Tem gente aqui Vixe, meu pai Meu Deus do céu Tem uma pantera aqui Vixe Meu Deus do céu Tá acontecendo ali a briga Não é Beijar pelo que eu preciso Eita Me viram Só tem um Os outros A pantera A pantera A pantera A pantera matou Beleza A pantera matou E eles mataram também A pantera Aliás Aliás Não é pantera Não Isso Sua Não Deixa eu ver Cadê o cavalo Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Ah, tá ali pra trás Cadê o bendito ingrediente? Quer ver que tá aqui no acampamento? Pronto, o Sherry Black já veio Bora, coloca a pele Tem que colocar a pele aqui Mas como é que eu coloco? Ai caramba Bora Coloca a pele Pronto Pronto, coloquei Orégano Cadê? Orégano Eu não preciso Eu pensei que precisava também No caso Eu pensei que eu estava sem Porque eu preciso de orégano Pra fazer umas receitinhas Cadê a bendita? Não, aqui é cenoura Será que tá em um desses caras? Porque as vezes A gente encontra Nesses caras Uns ingredientes Achei Finalmente Não tava nos caras Tava aqui mesmo Eu já tava pensando Será que ele devia estar Nesses caras aqui? Mas não Eu também saquei todos Só se algum Vai sumir Vamos atrás Do último Ingrediente Só tá faltando um Tá Eita Não me diga Que tem gente nesse forte O último ingrediente Tá no forte E eu aposto Que vai ter gente aqui Tem gente ali E vai ter gente aqui Não falei? Eu não falei Ai meu Deus do céu Vamos ver se eu consigo Pegar o último ingrediente Sem chamar atenção Cassis dourado Vamos pegar os cassis dourados Que eu preciso Pra fazer a ração do cavalo A Cherry Black Ela já veio Com Perfeitar a ração Ela já comeu A ração Lá no estábulo Então eu não preciso Dar pra ela Né Ela já tá pronta Pra quando a gente For precisar Correr Bastante Dos inimigos Né Pra dar mais uma ajudadinha Se precisar Eu dou O Como é que é o nome? Esqueci agora O nome daquela Injeção que a gente Dá ali Dos cavalos Pra escorrer mais É Eu esqueci gente Depois eu me lembro Enfim Se precisar Eu Aplico aquele negócio Pronto Já peguei o último ingrediente Vamos correr Antes que alguém me veja Tomilho Eu não acredito Que era isso É só tomilho Mas eu não tinha tomilho No meu inventário Faz essa receitinha Aqui da Meg Viu? Acho que vai deixar O Monshine Bem mais interessante Com um sabor Diferente Né Vamos ver se eu vou conseguir Né Usar a receita dela Lá Se eu vou conseguir Colocar Dentro dos barrins E eu vou tentar Gente Mas se não der Então nos tiros E nas bombas mesmo Aqui no Red Dead É um pouco complicado Pra você ir No modo fantasma Sem ninguém Perceber A sua presença ali Ou numa pantera Aqui é um pouco complicado Aqui no GTA Eles fazem muita coisa Assim pra te atrapalhar O jogo faz por onde te atrapalhar Já perdi as contas De quando eu Vou tentar ser furtiva E alguém me ver Tá escuro Tá um breu Eu tô escondida Pois o cara me vê Parece que tem visão de raio-x A visão do Superman Esse cara tem Eu tenho que achar Os barris Os caras estão ali Batendo um papo Ó Percebam Tá escuro Eu tô indo Agachada E me escondendo Aqui nas coisas Nas moitas Nas árvores Vamos ver Se alguém Vai me ver Vamos ver Eu tenho Duas vidas Vamos ver Se eu vou precisar De alguma Rapaz Esses barris Tá complicado De achar Viu E eu já tô até imaginando O que vai ter Gente Perto desses barris Olhando pra esses barris De um lado De um lado Do outro Também Ou seja Vai ficar complicado Pra mim Né Colocar esse negócio Eu não falei Que ia ter gente Olhando pra esses barris Viu pra ali Gente Olha só Olha só Isso aqui O cara O cara tá olhando Exatamente Pro barril Aliás É mais de um Que tá ali São dois Um tá Agachado Ali ó Ó Já me viram Já me viram Posso saber Como foi Que eles me viram Ô jogo Que sacanagem Tá escuro Aqui no jogo E também Tinha moito Tinha árvore Eu estava agachada E tinha que apontar Um negócio de madeira Como é que eles me viram Como é que eles me viram Tão rapidamente Sacanagem do jogo Né Você não conseguir Ir no modo furtivo Você tem que Entrar na Inca Meter bala Você tem que Sofrer danos E pra completar Os caras Tem cachorro Dá onde Vê esses dog Dá onde Vê esses dog É a primeira vez Que eu estou Fazendo missão Com um cachorro Infelizmente Vou ter que matar Esses cachorros Eita O que é o da mãe O cachorro Achei outro barril E os cachorros Não estão em mim Eu acho que tem mais cachorro Aqui no que vem Pronto O de outro Os cachorros Que são estranhos Uma aparência Meio estranha Gente Tô dizendo Que tem mais cachorro Do que gente Tem uns cachorros Por gandre Nossa Antes de Eu tenho O filho Eu tenho Para mim Que eu estava Com efeito Ainda A velhinha E tudo mais O que eu estava Feito da carne Também Essas caras Nada mais Debaixo do jogo Outra coisa Que é a sacanagem Do jogo É que ele pega A munição E muda Você deixa a munição Mais top de linha No seu revólver Então você pensa Que não Tá na munição Regular A munição Mais feba Que tem Sacanagem Né gente Ela não é Para você Se ferrar O jogo Faz isso Justamente Para te mostrar É de propósito Vamos fazer Ela se ferrar Vamos fazer Por onde ela morre Aliás Já perdi Eu estou Estou com Uma vida Agora Está faltando Ainda Um barril Eu estou Correndo Aqui Parecendo Que estou Na maratona Com obstáculos E tudo mais E tem E tem um E de cachorro Ainda Atrás De mim Meu Deus Do céu Amada Onde Estão Vindo Esses cachorros Estão Espawnando Os cachorros Do mapa Pronto Explodiu O último Agora É embora Tem um montão De coisa Vindo Atrás De mim Quer ver Que é cachorro É cachorro Estou ouvindo Os latidos Vamos embora Shire Black Vamos embora Deixa Esses cachorros Para ir É morrendo E respawnando Esses cachorros Não acaba nunca Vamos embora Consegui Perdi uma vez Só Mas consegui O importante Que eu consegui Queria ter feito No modo contar Mas é mais Infelizmente O jogo Não deixou Mas o importante Que a gente conseguiu Saímos Vitoriosos Nessa missão Já torce ela Para fazer a outra Da Maggie As missões Delas São bem Interessantes Pronto Agora Vamos Para lá Vamos chegar Ela no instante Bom pessoal Eu vou deixando Esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Dessa missão Da Maggie Deixem aí O seu joinha Que é muito importante Aqui no canal Se inscrevam Se não for inscrito E ativem o sininho Para não perderem Nenhum vídeo novo Ative para receber Todas as notificações Tá E compartilhe o canal Com todo mundo Para estar ajudando O canal a crescer Cada vez mais E se quiser Estar ajudando mais Ainda o canal Deixe seu valeu De mais para mim Tá bom Um grande beijo Um grande abraço E tchau pessoal Fui Um grande beijo